Curioso é como o arquiteto Gladysson da Rocha concebeu a sede da SEB, Companhia Energética de Brasília. Vejamos as coincidências. A pirâmide de Saqqara, no antigo Egito, é uma pirâmide escalonada destinada à guarda da energia cósmica e controle da energia vital. A pirâmide escalonada da SEB supervisiona o sistema de energia elétrica da cidade. Para o projeto da SEB, na L2 Norte, eu não escolhi a forma de pirâmide. Eu fui convidado para participar de um concurso e aceitei o convite. Fomos uma meia dúzia de arquitetos e, afinal, comecei a trabalhar, a pensar sobre o programa que me foi fornecido e, finalmente, como tudo acontece comigo, um dia veio a resposta. E essa resposta eu botei no papel, mas, não satisfeito com isso, eu tentei fazer uma pré-maquete, digamos. E, quando eu fiz a maquete, vi que era uma pirâmide. Eu não tinha pensado em pirâmide absolutamente, e muito menos em Saqqara. Surgiu uma pirâmide escalonada e, segundo entendidos, com proporções bem parecidas com a de Saqqara, mas eu não pensei nem em pirâmide, nem em Saqqara, apenas veio naturalmente. O projeto do estacionamento, quer dizer, que o pessoal chama de Pássaro Íbis, é projeto meu, sim, mas aquilo nasceu tudo junto com a pirâmide, porque, quando eu projeto, até as árvores saem já, as árvores de grande porte, naturalmente, porque isso faz parte do espaço. Então, o estacionamento saiu também já ali. E o pessoal insistia que era Pássaro Íbis, eu nem pensei, eu nem sabia. Agora que eu me dou conta, porque agora eu estou vendo realmente que há uma forma bem parecida com o Pássaro Íbis. Mas, antes, eu não tinha visto isso. Quando eu vi, em pré-maquete, que o projeto tinha uma forma piramidal, de repente me veio uma lembrança de um caso que me aconteceu em Los Angeles. Eu estava andando por uma rua, no caso a Hill Street, quando uma senhora, jovem senhora, vinha no sentido contrário ao meu. E, a uns 10 metros, assim, de distância, ela botou as mãos para cima, com os olhos bem acesos, acesos, assim, para mim, não é? E botou as mãos para cima, dizendo, o que é isso? O que eu estou vendo? Como é possível uma coisa dessas? E eu me espantei e olhei para cima. E ela disse, não, tudo bem, tudo bem, é que eu tenho certeza que o senhor foi um sacerdote egípcio há 3.500 anos passados. Depois eu fui ao Egito, isso faz uns 5 anos, foi quando eu vi, pela primeira vez, Saqqara, e vi as pirâmides famosas, as três pirâmides famosas, e me aconteceu lá algo muito estranho, porque eu, quando cheguei, naturalmente apressado um pouco, porque eu precisava pegar ainda com a luz do dia para ver a pirâmide de Saqqara, então eu estava com um pouco de pressa, infelizmente, mas me queriam subir num camelo, e eu digo, não, não, eu quero ir a pé, eu quero ver, não pode, eu não quero subir em camelo, você entende? Então eu vou a pé, então eu vou com o senhor, muito bem, o guia veio comigo, e fomos ver as pirâmides, estou lá, e vi tudo, e depois, naturalmente, correndo, tudo isso, lamentavelmente, o táxi de volta, e quando chego no táxi, eu vejo uma mancha na minha mão, e fui ver o que era, era o meu pulso, com o relógio que eu tinha na mão esquerda, era lodo puro, era lama pura, o meu braço, cheio de lama, que nunca aconteceu isso na minha vida, que o relógio me sujasse dessa maneira, mas isso aconteceu lá, eu me pensei, talvez foi alguma reação, a reação química que deu, o meu suor, com coisas, mas nunca me deu antes, porque lá em Saqqara, porque lá nas pirâmides, não é? Deve ter sido alguma revelação, alguma coisa que aconteceu, física inclusive comigo, mas acho tudo isso muito estranho, muito fantástico, não, porque realmente tem, quando eu descobri que o projeto em si era uma pirâmide, e que me lembrei daquela história de Los Angeles, eu digo, olha, que coisa, talvez aí há alguma coisa mesmo, não, porque, quem sabe, se eu vivi vidas passadas lá no Egito, não é? Então, tudo é possível.